Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivânia Menezes, consultora de beleza Natura e Avon e hoje no nosso setor, hoje é dia 15 e o nosso setor começa com o ciclo 10, é isso mesmo. Eu não sei se a Natura vai fazer alguma mudança, no caso da pontuação de vocês, se não mudar em nada hoje, esse ciclo 10 é o último ciclo para você aproveitar e mudar de nível e essa revista aqui, ela é válida para todo o Brasil, é isso mesmo gente, essa é a nível nacional, então não vai mudar nada para a gente, para todo o Brasil vão ser as mesmas promoções e aqui está com ótimas promoções, foi difícil selecionar, mas como é top 5, é top 5, então bora lá começar o nosso top 5. O primeiro deles é essa colônia maravilhosa, Kayakaero, uma das preferidas do meu marido, é uma fragrância super refrescante e ela projeta e fixa também por várias horas, então vale super a pena, o valor dela normal é R$121,90 e hoje ela está por R$69,90, então sucesso de vendas pelo menos aqui comigo e espero aqui com vocês também. Então vamos lá para a próxima, é o Luna Radiante, mais uma colônia dessa vez para as mulheres, essa também é uma colônia que vende muito bem, ela tem o chipre que vem na família Luna e tem notas cítricas e flores douradas, é uma delícia também e fixa muito bem, então ela é de R$129,90, hoje está por R$89,90. Então vamos lá para a próxima, se você não está inscrito no meu canal, aproveite e inscreva-se. Essa aqui é para vender e vender muito pessoal, é isso mesmo, a queridinha do inverno, cereja e avelã, agora se adapta com a nova forma, se adapta para qualquer tipo de pele. Então se você comprar só uma, só um hidratante vai custar R$28,00, agora se você comprar dois hidratantes, você vai levar os dois pelo preço de um, é isso mesmo, dois hidratantes cereja e avelã por apenas R$46,90, então essa aí é para você já fazer o seu estoquinho. Agora vamos lá para a próxima. Só um minutinho aqui, pessoal, só lembrando para você, aqui achei a família Cronos, isso mesmo, os refis de todas as idades de R$83,80, por apenas R$49,90, isso mesmo, por apenas R$49,90 e eles estão aí com 40% de desconto, tá? Então vale super a pena. E vamos lá para o último do meu top, que não foi fácil, aqui os DEL do Biografia, masculino e feminino, compre um DEL corporal e ganhe o refil, ou seja, nessa promoção você está ganhando o refil que custa R$23,45, é isso mesmo, custa R$23,45, mas você está ganhando. Então vale super a pena, pessoal, para você que não é inscrito no meu canal, inscreva-se, e se você quiser comprar online comigo, acesse www.natura.com.br barra consultoria barra Erivânia. Desculpa aí, pessoal, o errinho, mas aqui não tem cortes, então já vou inscrever, inscreva-se no meu canal e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.